Eu não sei se eu vou começar com a minha fala. Começa com a tua, né? Aí. E aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? De bom ali, Vilmar Canquiel! Vamos! Então, galera, vocês acharam que era o Miguel, mas o Miguel não pode vir aqui na exposição show rural. Daí nós fizemos uns pequenos vídeos para postar no canal dele. E eu espero que vocês gostem, beleza? Por que os TL gabinado tem escada dos dois lados e o plataformado não? É, uma boa pergunta, né? Podiam ter feito também a escada pela de cá. Na verdade, varia mais para o plataformado. Por que esse ferro aí em cima, ali na frente? Esse TL falou que o homem cadeirante. Certo, né? Daí ele abaixa o negócio, pra ver que ele sente lá. Tá, mas... Certo, né? Daí ela gira isso aqui, ó. Aí ele sabe que em cima tem que vir para esse banco aqui. É, é. Daí ele, de certo, ele é badó, né? Aham. É. O pai é o chute, ó. Esse botão fica, eu não sei pra que que é. E esses botões no painel, Giovanni? Tem esses três ali, será que é pra quê? Troquei, né? No painel eu falei caralho. Esse aqui é... Isso aí é luz. Não, esse aqui é um D pegando no fogo. Esse aqui é um trator com a tração, que é o pneu de ir pra frente. Esse aqui parece um... Sei lá. Que que é isso? Esse aqui eu tava do sei lá. Esse aqui é o botão do calibre. Esse aqui é o botão do cadeado. E esse é o botão da engranagem. É, né? Esse botão aqui é o do pisca, ó. E daí se quer ir pra frente, vai pra frente. Também. Pra cima? É. Se quer... Também. Aqui é o botão do pisca também. E a buzina? Da bolinha, botão da luz, da luz. E a buzina... Eita! A buzina tá boa. Será que é tudo de lá? Toma uma madeira e dá umas limpadas. Ai, meu... Caixa das beiras. O TL 5.80 aqui, ó. Turbinado, interculado. Olha o tamanho da turbina, que pequena. Radiador do motor, radiador do ar-condicionado e do intercooler. E mais... Um outro radiador ali. Deve ser hidráulico aquele outro radiador. Sei lá. Quem tem um 5.80 e 10 do que quer ser outro radiador. Aí eu ronco disso aí, né? Imagina cair do cavalete Eu consigo parar o motor fundido Fortão tu, né? Que ó, Giovanna, pra tu apanhar no teu jirico Pra tu apanhar no teu jirico Tem que já apanhar quatro eixos Essa aqui é a da comando de bala, né? Gramalheira pequena Esse aqui é pra ser bom, mas eu não tô enganando Tem que vender o jirico pra comprar esse motor Quantos jirico tem que vender pra comprar um desse? É caro o motor desse Qualquer cinquentão leva Aqui é o virabrequim, está paquistão Valvo Comando de bala ali, rodeia aquele eixo Esse eixo tem uns pedaços de pera que bate em cima da válvula Tem a parte quente, tem a parte fria Minuda dona turbina, né? É mais bacana o funcionamento dos pistões, né? É E aqui é o bicojetor de diesel Tá com o nível de óleo baixo, né, Marcos? Você vê a engraçada que só ocupa de ar e diesel E ele explode sozinho, né? E já o motor, a gasolina tem que ter a centelha de vela Esse aqui diz que a hora que ele sobe aqui Ele comprime tanto que diz que pega fogo E aqui está o TT65 Os mesmos pneus do nosso, o TTzinho lá O nosso é um 3840, que é o mesmo tamanho daquele lá Marcos pneus desse aqui, ó O resto ali é tudo a mesma coisa Motor de três cilindros Turbinado e interculado, né? Aliás, o Giovanni O Giovanni nem consegue olhar por cima do volante O Giovanni tem que ficar em pé em cima do banco Pra alcançar no volante O Paranaguá, levar uma carga dele O que é que está olhando, mano? Nunca me viu? Esse cara da volante Consegue alcançar o pé no acelerador, Giovanni? Olha que legal aqui, ó Ar para os pés Ar para as partes íntimas Ar para a cabeça Cadê o Paz Guampa? Não, estou sempre parado Mas é um conforto, né? Ai, você pode me olhar Interessante, né? Hora de brincadeira, né? Olha que tamanha essa coisa Tu pode subir em pé em cima da cama Que tu não alcança a cabeça lá em cima Não pode guardar as roupas Não é Será que para escambutear esse volante é onde? Acho que é aqui, hein? Será que aqui, se portar aqui, não vai abrir a tampa lá na frente? É, assim É, assim Aí, o biomarco, a cabeça do Wagner veio aqui Primeira coisa que eu olhei O pino dos homens Pergunta aí Duvido que você pergunta se comprar o trator e a prontadeira Vem um pino junto Pergunta tua Não, olha É para acabar, né? A grossura do pino Pergunta lá para os caras Se comprar o trator e a prontadeira O pino vem junto Eu acho que deve vir Só que você vem trocar, viu? Não, não vai, não Até aí é comprar um Valtra Mas com esse pino aí não dá, né? Só que esse aqui Eu queria nester lá na propriedade Nós sempre estávamos improvisados É bom isso aqui, cara Com a molinha assim É Miúdo do Abazuca E aqui para os nossos TL, né Giovanni? O 25 mil quilos O pino é na VTS Mas está pretinho Pequeno, né? Ah, mano Acabou de ganhar um bundão aqui O Giovanni passa por baixo Ali nem rosca E esse aqui, meu Deus Esse aqui é maiorzão ainda 36 mil quilos Não, é muito grande Não, é muito grande Não, é muito grande Não, é muito grande Três vezes o maior Três vezes o maior Nossa, tá bom Galera, ali é uma bazuca para o TL, né Giovanni? E essa aqui é para o TT A 16 mil para o TT A 16 mil para o TT Agora que o Giovanni larga o TL Para mexer as terras com a Tobata E aí E aí tem caixa alta Para chamar E aí tem caixa alta E aí tem caixa alta E aí tem o freio do bicho De largar Ah, aqui que dirige o bicho Interessão Tá muito próxima tua câmera Olha essa pintura aí De uma pintura aí De uma pintura Antes de saber Deve ser a pintura Da bandeira da Ingraterra, né? Pode passar aqui Que é uma concha Ao mesmo tempo Serve como lâmina também, né? Erguendo essa coisa aqui, ó Fica uma lâmina E fecha Vira uma concha Nossa, de top Passador de veneno New Holland, hein? Um 2,500 Aqui é o pacotão da São Josana Só fazendo barulho Esse pacotão aí De top, hein? Aí só, Giovanni Só as rodas é maior que tu Imagina os pneus Imagina em cheio de água O peso que não vira Olha lá, o banco vira De top, né? Só o escape é maior pro TL Mostra as marchas aí, Giovanni Então aqui Primeiro ono Segundo ono Terceiro ono Quarto ono E a hora que você acelera bem Quarto ono A hora que tá quase aí Fazendo Desse põe a R da rapidona E aí Daí Desproditor Aceleradorzão lá Aceleradorzão aqui Freio individual Só tirar a chapinha aqui Tira até com a botina Mas tem que soltar o freio Tá puxado Solta o freio estacionário ali Aí Agora dá um pisão no freio Não Aí, ó Aí, ó Tira até com a botina Igual eu tinha falado, ó Aí, ó Top, né? Top, né? Top, né? Top, né? Só que com a punha Tem que por camão Põe, né? O zão do bicho Que, olha Chega até a 3 mil giro No vermelho Aqui pode ficar Simples e reduzida, né? A tração que eu não achei A tração aqui é na tua botina Aqui, ó Eu puxo com o canhar do pé E pra desengatar também Aí, aqui a tomada de força E aqui a embriagem Embriou Pra frente a embriada E pra trás Solta Que aí liga E aqui é o acelerador de mão Tem o lift Como é que? Lift o matique, né? A posição do lift o matique É bem mais confortável Que do TL Ah, é aqui, né? É As alavancas do hidráulico Do comando hidráulico E do hidráulico ali E profundidade Interessante, né? E aqui é para lidar com a ilusão As luzes Aqui é pisco-alerta Luz de trabalho, né? E as luzes aqui Dos olhos de gato Sai da frente, caralho Queria mostrar a parede E o cara vai da frente Aqui, ó Pena que cortaram Esse negócio aqui mais curto, né? Não dá de encher de contrapeso Igual o nosso Ali, ó O Giovanni fazendo ar na moto Não adianta Tem que fazer mais ar ainda Tem que fazer mais ar Tá travado ainda É só Falou Olha ali, ó A preguiça de dar a volta Veja que número que esse é LS 80 Aqui, galera Um LS 80 Se eu não estou enganado É o motor Perks Esse aqui, ó Tipo um Power Shuttle Da Neuronid Ou Que é para ir para frente E para trás E neutro, né? Sistema de luz Alerta Buzina Luz Aqui para ligar a tomada de força Com três caixas Aqui, ó Para você escolher a tomada de força Se quer na 540 Ou na 1000 Ou na 750 Três opção Quatro marchas Esse aqui é do Joystick Da concha na frente Aqui As do comando hidráulico Acelerador de mão Broqueio No botãozinho E tração no bloqueio E tração não Tração e bloqueio Tração e bloqueio Olha, ó, galera Aqui é o Super Redutor Que é para lavoura Que é Tipo Lida com batata Se eu não estou enganado Né, galera Daí Em 300 metros Vai Monta de minuto Para fazer Mala pena Se arodeia Tchau 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 Tchau